Não é sobre chegar ao topo do mundo e saber que se venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações É saber sentir-se infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar Seguro teu filho no colo Sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é de comboio ligeiro E somos só de passageiros a ir e a vir Não complique! 2018 vai ser bom! Festas felizes com Mimosa é parte de nós